Ele era uma das vozes do repórter Esso na Rádio Nacional, depois virou também apresentador. E 20 anos depois que ele deu a sua última notícia, o video show presta essa justa homenagem a Heron Domingues. O jornalista Heron Domingues anunciou poucas horas antes de morrer a queda do homem mais poderoso do mundo no dia 9 de dezembro de 74. Esperava de um homem acuado por pressões enormes. Como um ator antes da novela, como político que fez sua carreira dominando a televisão e às vezes sendo vencido por ela, Rachel Newells Nixon se despediu do cargo mais visado da terra com um sorriso. Algumas notícias marcaram profundamente os 30 anos de carreira de Heron, como quando anunciou a morte de Carmen Miranda. Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia. Faleceu Carmen Miranda. Foram 30 anos levando em primeira mão as notícias mais importantes do país e do mundo. Heron foi a voz do repórter Esso desde 44 na Rádio Nacional, onde renovou o jornalismo radiofônico e se manteve durante 18 anos atuando. O repórter Esso, testemunho ocular da história. Nos anos 60 e 70, a TV foi a principal casa do jornalista. Especial, aquela que se consagrou nos palcos brasileiros e internacionais. A filha de Procópio, Bibi. Em 72, ele apresentou na Globo o programa Só o Amor Constrói, com destaque para a homenagem que fez a Procópio Ferreira. A companhia de Procópio, muitos e muitos artistas com ele trabalharam, com ele se formaram e deles se tornaram grandes amigos e muitos deles aqui vieram para abraçá-lo. Jornalismo e emoção marcaram a vida de Heron Domingues, que deixou saudades em todos nós. Jornalismo e emoção marcaram a vida de Heron Domingues, que deixou saudades em todos nós. Jornalismo e emoção marcaram a vida de Heron Domingues, que deixou saudades em todos nós. Jornalismo e emoção marcaram a vida de Heron Domingues, que deixou saudades em todos nós. Jornalismo e emoção marcaram a vida de Heron Domingues, que deixou saudades em todos nós.